Desce daí, menino! Anda, moleque! Ai, 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 mãe! Na próxima vez eu arranco teu couro, moleque! Mas eu só fui jogar bola! Eu não criei filho pra ser batuqueiro, não nem vagabundo! Tá pensando o que, garoto? Preste atenção, você acha que samba dá futuro? Samba não dá futuro em ninguém, não! Você tem que ser trabalhador, você tem que estudar! E eu vou te colocar na escola! Mas você nem me coloca! Mas eu vou colocar! Você tem que ter futuro! Não é ficar correndo atrás de pés de botequim, não! E eu vou colocar você na escola, sabe por quê? Porque burro preto tem um monte, mas preto burro não dá! Esse é o A maiúsculo Agora o V V V Agora o I I Esse é um pinguinho? É, um pinguinho 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 O A Outro A, filho? É Outro A Tem dois A Tchau.